Olá pessoal, sou o professor Fabrício e vou ministrar para vocês hoje uma aula sobre Galileu Galilei. Galileu é considerado o fundador da física moderna e a física é a primeira das ciências, então com ele se inicia de fato a ciência moderna, no sentido em que nós usamos o termo. Na antiguidade, desde Platão e Aristóteles, se usa a palavra ciência, em grego episteme, mas designava, no caso, ou o conhecimento, de modo geral, o estudo, ou aquilo que hoje entendemos por filosofia natural. Por exemplo, o livro de Aristóteles, Física, aborda diversos assuntos que atualmente consideraríamos assuntos próprios da metafísica, e não encontramos nele várias características que hoje são distintas da ciência, por exemplo, a experimentação, o uso da matemática, tudo isso se inicia com Galileu. Então, Galileu Galilei é considerado o fundador da física, a primeira de todas as ciências e modelo para as que surgiram depois. Por exemplo, a química, que surge pouco depois, distinguindo-se da alquimia, segue em vários aspectos os métodos da física. Depois, a biologia vai seguir em alguns aspectos, porém adaptando outros os métodos da física, e assim também as ciências sociais que surgirão depois. Mas o que caracterizava esse novo modo de buscar o conhecimento do mundo natural iniciado por Galileu? Vejamos. Galileu Galileu promoveu grandes avanços na física e na astronomia, relacionando-as à matemática, o que o torna um dos mais importantes pensadores da história. Aristóteles, que foi o pensador mais influente por cerca de 2.000 anos, pelo menos por toda a Idade Média, pensava que existem graus diferentes de precisão que se pode empregar em diferentes ramos do conhecimento, ou diferentes atividades humanas. Por exemplo, na lógica se pode exigir uma precisão total, assim como na matemática, na aritmética e geometria. Agora, no estudo da política ou da ética, não é possível exigir o mesmo nível de precisão, ou então em artes diferentes. Por exemplo, a precisão que se exige de um arquiteto difere daquela que se exige de um médico. E ele observava que a natureza é imperfeita. O mundo que ele conhecia como sublunar, a Terra, ele via como imperfeita. De modo que a matemática, aritmética e geometria, que é perfeita, não se adequaria para explicar esse mundo. Então Aristóteles não empregava a matemática na física, ele considerava inadequado e impróprio. Rejeitando, assim, a ideia que se iniciou, pelo menos no seu fundamento básico, com Pitágoras e os pitagóricos, e que depois, através de Platão, chegou até Atenas. Porque Pitágoras considerava a matemática como a chave para compreender o mundo. O mundo físico, a realidade como um todo. Platão, que se inspirou muito em Pitágoras, teria colocado no umbral da academia os dizeres Não entre aqui quem não for versado em geometria. No caso, Platão considerava que a matemática serviria para explicar o mundo, para descrever a realidade, e seria também um modo de preparar o pensamento para uma abstração mais elevada, para compreender as ideias. Porém, foi o julgamento de Aristóteles de que a matemática é inadequada para o mundo natural que predominou por muito tempo. Então, a física que se fez na Idade Média, a maior parte dela, não empregava matemática. Embora alguns pensadores o tenham feito, por exemplo, no mundo árabe, alguns filósofos empregaram a matemática. E na própria Idade Média, por exemplo, Roger Bacon, filósofo da Inglaterra do século XIII, trabalhou em Oxford e desenvolveu o ramo da ótica. Estudo de como a luz se propaga e interage com as coisas. Porém, é com Galileu que a matemática é empregada de modo mais extenso e como o principal meio de estudar a natureza, de praticar a física. E por que alguém que estuda filosofia iria estudar sobre Galileu? Ora, porque as questões que ele investigou são questões fundamentais para a compreensão da natureza e do nosso lugar nela. A compreensão acerca de onde o homem se encaixa no universo, qual é a dimensão do humano frente à dimensão do todo. Galileu, ao desenvolver a física e principalmente a astronomia, altera de modo fundamental o modo como o homem passou a compreender-se, a sua importância, a sua relevância no todo. E como o homem compreendia o mundo antes, faltando muito mais além de Galileu e da filosofia antiga? O que se sabe é que as culturas, pode dizer, mais primitivas, culturas tribais, elas têm uma visão de mundo que se limita, numa compreensão factual, ao território próximo a elas. Por exemplo, o antropólogo Jared Diamond, no livro O Mundo Até Ontem, conta de algumas tribos da Nova Guiné. Ali, um país de geografia acidentada e relativamente populoso. E essas tribos possuíam, em geral, territórios pequenos, cerca de poucas dezenas de quilômetros de circunferência. E ocorre que algumas tribos que viviam a 20 quilômetros do oceano, não compreendiam o que é o oceano. Eles não apenas nunca tinham visto o mar, que estava tão perto deles, há um dia de caminhada, mas não tinham sequer a compreensão do que era. Por quê? Porque as tribos que eram vizinhas a elas eram hostis. Então teria lá uma tribo que estaria no interior, 20 quilômetros para o interior, entre elas e o mar existiria uma outra tribo hostil a essa, e após essa tribo, na região litorânea, uma terceira tribo também hostil às outras duas. Então uma pessoa do interior jamais iria cruzar o território dessas duas tribos hostis para ver o mar. Então a compreensão que eles tinham era o território deles, aquela região ali próxima, e, no máximo, as regiões vizinhas, conforme eles ouviam falar. Então podemos dizer que o homem anterior à civilização, ele não possuía conhecimento real do tamanho do mundo, ou o que poderia existir além, além dos montes que ele via. Ele imaginava, e provavelmente imaginava que era igual ao que ele tinha ali, ou então que era fantástico, mas uma visão real só teria se ele de fato fosse lá, o que não era tão frequente. Podemos dizer que numa circunstância como essa, o mundo é simultaneamente pequeno, porque ele é pouco compreendido, só que isso mesmo o torna imenso, maior do que é para nós, já que o desconhecido é potencialmente infinito. Então o homem primitivo, ele está em um pequeno espaço conhecido, numa ilha de conhecimento, numa vastidão de ignorância. Ainda hoje, você pode dizer, porque, por exemplo, estamos numa ilha de conhecimento em torno aqui da Terra, o sistema solar. Agora, o que existe em outras galáxias, em regiões muito distantes do espaço? Não conhecemos. Estamos aqui numa ilha de conhecimento, só que essa ilha foi se expandindo com o tempo. Quando surgiram as primeiras civilizações, começa a haver o comércio, começa a haver viagens, e aí a compreensão de mundo vai se ampliando. Por exemplo, os egípcios conheciam parte da África, conheciam, pelo menos de ouvir falar, a Babilônia, faziam comércio com essas regiões. Então a compreensão de mundo do ser humano vai se ampliando aos poucos. E esse conhecimento, embora ampliado, permanece ainda incerto, porque é um conhecimento transmitido geralmente por via oral. Então, as pessoas de uma região passam a ouvir relatos de viajantes que contam de povos distantes, que falam línguas estranhas, e contam relatos de animais desconhecidos. Aquelas pessoas que estão ouvindo, elas só podem imaginar como são tais coisas, e aí começam a fantasiar. Por exemplo, na Europa, durante muito tempo, pensava-se que a África era povoada por raças estranhas de seres humanos. Raças no sentido não de aparência de pele, mas de mudanças totais de estrutura física. Imaginavam que em alguma região da África poderia existir pessoas que têm o rosto no peito, ou pessoas que têm só um pé gigante, andam pulando. Por quê? Porque chegavam lá mercadores, começavam a contar histórias, perguntavam de onde você ouviu essa história. Ele falava, ah, foi fulano que me contou, e esse outro cara ouviu de outro. E aí cada um ia aumentando, e algum ia inventando, e era difícil comprovar a veracidade de tais coisas. Outra coisa que era muito comum era o desconhecimento acerca do oceano. Por exemplo, na Grécia Antiga, eles conheciam bem o mar Mediterrâneo. Agora, o Oceano Atlântico era desconhecido. Muitos antigos pensavam que ele era de todo inavegável. Falavam que era muito grande e cheio de redemoinhos, e que navegar nele seria ir para a morte. E alguns imaginavam que existiriam, no grande oceano, no Atlântico, monstros marinhos, serpentes marinhas, ou kraken, que iriam destruir os navios. E de modo geral, consideram a Terra como plana. Isso porque você, observando a Terra, simplesmente pela experiência humana, não se percebe uma curvatura. Parece plano, então, todo mundo supunha que de fato era assim. E alguns, inclusive, imaginavam que, no oceano, se você fosse muito longe, você iria chegar ao fim dele, iria cair no abismo. No abismo do Tártaro, talvez. Essa descrição da Terra enquanto plana pode ser encontrada, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, que fala que existem os quatro pilares que sustentam o céu nos quatro cantos da Terra. Ou então, no livro Theogonier, de Exíldo, que fala que a Terra é circundada pelo oceano. Ele imaginava a Terra como um disco, plano, e em torno estaria o oceano, que é o Atlântico. Na Antiguidade Clássica, com o surgimento da filosofia, vai-se aprimorando lentamente a compreensão de mundo que se tinha. Suja filosofia, primeiro dela se separa a geografia. Por exemplo, Ptolomeu é considerado o primeiro geógrafo. A astronomia, de certo modo, é mais antiga que a filosofia. Já existia, por exemplo, na Babilônia, no Egito. Só que ela se desenvolve enquanto uma ciência, algo semelhante a uma ciência, após o surgimento da filosofia. Nós sabemos que Tales, o primeiro filósofo, considerava a Terra como plana. Inclusive, pensava que a Terra flutuava sobre a água. A água seria o elemento essencial do mundo para Tales, o primeiro elemento. O seu discípulo, Anaximandro, desenvolveu a filosofia milésia, de Mileto, de Tales, e teria dito que a Terra era plana também, e teria o formato de um tambor, algo como uma moeda mais alta. E Anaximandro teria feito o primeiro mapa da Terra. Aqui é uma imagem que tenta recriar como ele imaginou que seria. Se tem como preciso a região do Mediterrâneo, ali a Grécia, a Itália, a Turquia, o Egito. Só que as regiões distantes são totalmente aproximadas, uma aproximação bem grosseira. A Europa não conhecia a região norte. A Ásia não se sabia qual era o tamanho dela. A Líbia, ali, que é a África, era praticamente inteira desconhecida após o Egito, e após aquela pequena faixa de terra do Mediterrâneo. Por exemplo, até na época de Alexandre, na sua viagem que ele fez à Índia, alguns pensavam que ele iria dar a volta na Terra. Pensavam que a Terra poderia ser menor do que, de fato, é. E que, indo muito para a direção da Índia, poderia dar a volta. Mas aqui, nesse período, a compreensão ainda é de uma Terra plana e circundada pelo oceano, tal como tinha dito Exíodo, que era. Então, o desenvolvimento da filosofia se dá de modo gradual. Não é um rompimento completo com a visão mítica dos povos antigos. Aqui é a imagem que Anaximandro tinha da Terra, como ele pensava que era. Um tipo de tambor com duas superfícies. E, do outro lado, talvez pudesse haver outras coisas que nós não conhecemos. Outras pessoas lá, os antípodos, lá do oposto a nós. Na visão desses primeiros filósofos, além dos continentes conhecidos, estava o oceano. E, além do oceano, o limite da Terra. A Terra acabava ali. Não tão distinto dos mitos de Exíodo. E, assim como nesses mitos, a Terra, pelo menos, esse nosso conjunto aqui, que inclui o Sol, a Lua, a Terra está no centro dele. Para Anaximandro, como para Tales, como para Anaximenes, e também Pédocles e Anaxágoras, eles imaginam a Terra no centro. É preciso fazer só uma ressalva que alguns desses filósofos, o próprio Anaximandro, mas também Demócrito e outros, pensavam que poderiam existir outras Terras, além da nossa. Porém, nesse nosso sistema aqui, a Terra era geralmente imaginada como plana, e no centro, e tudo girando em torno. A ideia de que a Terra é redonda foi primeiro defendida por Pitágoras, na Antiguidade, e pelos seus seguidores, os Pitagóricos. Pitágoras, provavelmente, defendeu essa tese, não com base em observações, mas com base na ideia de perfeição, já que Pitágoras e sua escola compreendiam a matemática como a chave para entender a natureza, para entender o todo. matemática, a geometria. E na geometria, a forma mais perfeita, na visão deles, era a forma esférica. Então, a Terra e os astros, sendo perfeitos, deveriam ser esféricos. Há quem diga também que ele pode ter feito observações, por exemplo, ao observar que a Lua, aparentemente, é esférica, e a sombra da Terra projetada na Lua num eclipse lunar é uma sombra redonda, é um círculo. E se a Terra fosse plana, fosse um disco, às vezes ela projetaria, talvez, uma linha ou algo próximo de um elipse, e não um círculo sempre, perfeito, ou quase perfeito. Essa ideia de que a Terra é redonda foi aceita por Platão, que se inspirou, em grande parte, em Pitágoras, e depois por Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Eles consideravam que a Terra era esférica e que estava no centro do cosmos, no centro do universo, estava parada, e tudo giraria em torno da Terra. E essa foi a ideia que predominou por muito tempo. Então, a noção de que os antigos pensavam que a Terra era plana, pelo menos na Antiguidade Clássica, no período da Grécia e de Roma, é falsa. O primeiro que demonstrou matematicamente a esfericidade da Terra, inclusive mediu qual seria a circunferência da Terra, aproximada, foi Eratóstenes, que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo. O Eratóstenes demonstrou que a Terra é esférica, medindo a sombra em diferentes regiões do mundo. ele fez um tipo de experimento. Ele vivia no Egito, na região, na cidade de Alexandria, que era o centro da ciência naquela época, por volta do século III a.C., e combinou com outra pessoa de viajar para o sul do Egito, região que já ia chegando lá na Núbia. combinou de colocar num dia específico do ano, numa hora determinada, dois pedaços de madeira na Terra com o mesmo comprimento, medidos antes. E aí, Eratóstenes, em Alexandria, e esse amigo dele, no sul do Egito, mediram a sombra que aquele pedaço de madeira projetava na Terra, na mesma hora, no mesmo dia, e verificou que o tamanho da sombra diferia no norte do Egito e no sul do Egito. A explicação para isso é que, sendo a Terra esférica, a luz do Sol incidiria de modo diferente em regiões diferentes. Em uma região mais ao sul ou mais ao norte, poderia estar mais ou menos inclinada. Então, Eratóstenes calculou a distância, na verdade, mediu a distância entre Alexandria e essa região ao sul do Egito. Segundo alguns, ele teria andado e medido a distância com o máximo de precisão que ele pôde. E com isso, ele realizou um cálculo que determinou, com uma precisão de 99%, qual era a circunferência da Terra, aproximadamente 40 mil quilômetros. Ele errou por menos de 1%. Então, desde antes de Cristo, se sabia que a Terra é esférica e se sabia também qual é o tamanho quase exato da Terra. Por exemplo, na época das navegações, na época de Cabral e de Colombo, Cristóvão Colombo, segundo Conton, teria proposto a ideia de que a Terra é menor do que pensou Eratóstenes e falou que para se chegar à Índia viajando na direção do oceano Atlântico, viajando para o oeste, seria mais rápido. Segundo alguns, ele fraudou cálculos para demonstrar que a Terra seria menor, porque de outro modo a expedição dele, financiada pelos espanhóis, não teria sido, não teria ocorrido. Só que ele viajou e de fato quem estava correto era Eratóstenes. Então, entre a Europa e a Índia existia o continente americano e existia todo o gigantesco oceano pacífico que cobre um terço da Terra. Como mencionei, Anaximandro, discípulo de Tales, O segundo filósofo foi o primeiro a afirmar que existem outros mundos além do nosso. No caso, Anaximandro pensava que o universo, que ele entendia como Aperon, que é o ilimitado, indeterminado, era infinito em extensão e também infinito temporalmente, ou seja, não tinha surgido em nenhum momento e não iria perecer em nenhum momento. Porém, os mundos surgiam nesse universo infinito, surgiam a todo instante e pereciam, duravam um certo tempo. Então, ele imaginava que existiam infinitos mundos, infinitas possíveis terras, talvez iguais ou talvez diferentes da nossa, espalhadas pelo universo. Porém, essa teoria de que existem muitos mundos e que o universo é imenso ou infinito foi rejeitada pela maioria dos filósofos que vieram depois. Por exemplo, Platão e Aristóteles afirmaram que esse nosso mundo, a Terra, é o único mundo que existe, o único planeta. Na verdade, eles entendiam os planetas como distintos da Terra. Eles imaginavam que a Terra era esférica e imóvel no centro do cosmos e os planetas eles imaginavam como esferas perfeitas que estravam incrustadas em esferas como aquários que giravam em torno da Terra. E os planetas seriam radicalmente diferentes da Terra em si. O Sol, a Lua estaria também girando em torno e a esfera das estrelas estaria girando em torno também. E, além disso, Platão e Aristóteles pensavam que não existia nada. O mundo acabava na última esfera do firmamento em torno da Terra que era única, singular. Aqui uma representação de como Aristóteles e também Platão concebiam o cosmos. A palavra grega cosmos significa ordem. O universo é entendido como algo ordenado, inclusive hierarquicamente ordenado para Platão e Aristóteles. Eles consideram que a Terra é esférica, está no centro e está imóvel. Segundo alguns intérpretes, eles pensavam que a Terra era relativamente pequena se comparada com o todo do cosmos. Alguns concebem que eles imaginavam a Terra como grande relativamente em comparação com as esferas que a circundavam. Imaginavam que por sobre a Terra girava uma esfera perfeita feita de éter que seria o quinto elemento além dos quatro básicos terra, água, ar e fogo. E nessa esfera estaria encrustada a lua como uma esfera ali perfeita também de éter. E acima dessa esfera onde girava a lua estava a de Mercúrio e depois a de Vênus. Acima dessa mais distante no perímetro a esfera do Sol também perfeito girando em torno da Terra. Porque isso é o que demonstra a percepção sensorial. Nós vemos o Sol todos os dias percorrer um caminho no céu. Não vemos que a Terra está girando em torno do Sol. Então era natural que eles pensassem assim. e depois do Sol estaria a esfera de Marte depois Júpiter Saturno e a esfera das estrelas fixas como eles chamavam o firmamento. Eles só compreendiam que existia até Saturno como planeta porque Urano e Netura em diante não é visível a olho nu. Você pode ver Saturno você pode ver ele como uma estrela que aparece no céu. e além da esfera do firmamento além das estrelas que eles imaginavam em comparação com o que se sabe hoje pequenas e também em comparação próximas à Terra não havia nada. Eles não diziam que após o firmamento existia o vazio eles falavam não existe coisa alguma ali acaba a existência toda a realidade se limita na esfera do firmamento ou seja tudo que existe é observável pelo ser humano nós podemos ver as estrelas e ali é o fim do universo que nós podemos contemplar. Essa teoria foi depois aprimorada pelo astrônomo Ptolomeu que viveu também em Alexandria e foi aceita como correta como a melhor teoria cosmológica por quase dois mil anos. Então desde a época de Platão e Aristóteles quatrocentos anos antes de Cristo até o século dezesseis aproximadamente e essa teoria ficou conhecida como o modelo aristotélico ptolomaico no caso Ptolomeu ele aprimora os cálculos para explicar o movimento dos planetas a palavra planeta em grego significa astro errante astro que vaga porque ele parece descrever uma órbita no céu diferente das outras estrelas e para explicar isso Ptolomeu elaborou uma teoria que empregava diversos semiciclos uma teoria muito complexa também é conhecida como teoria geocêntrica ou modelo cosmológico geocêntrico geoterra terra no centro de tudo o centro do universo e como que Platão Aristóteles principalmente explicava o fato de a terra sendo redonda nós nós não cairmos dela alguns pensavam assim a terra deve ser plana para que ninguém caia dela senão a gente iria escorregar Aristóteles dizia que as coisas pesadas pedra metal aquilo de que é composto o ser humano a carne os ossos e tal seria principalmente terra na visão dele já que eram quatro elementos no mundo sublunar abaixo da lua os elementos pesados terra e água tendiam para o centro tendiam para o centro do universo centro da existência e o ar e principalmente o fogo tenderia para a periferia até chegar na esfera lunar e essa esfera seria imutável então nós não cairíamos porque nós tendemos naturalmente para o centro do mundo então se você cavasse um buraco você iria afundar até chegar no centro do globo na época do renascimento nos séculos 15 e 16 pensadores como Copérnico e Kepler passaram a defender a teoria heliocêntrica Helios é o sol o deus sol na mitologia grega então o sol no centro contrapondo-se a gaia ou ge ou gel no centro a terra como centro de tudo o heliocentrismo afirma de início nesse período que o sol e não a terra é o centro do universo ou seja eles ainda defendiam que existia um centro só que em vez de ser a terra é o sol essa teoria ela também já tinha sido defendida na antiguidade por um homem chamado Aristarco que também viveu na cidade de Alexandria ou trabalhou por ali Aristarco defendia que o sol estava relativamente imóvel no centro ou então que ele girava talvez e a terra giraria em torno do sol e Aristarco também parece ter defendido assim como fez Anaximandro possivelmente ou Demócrito também que as estrelas eram cada uma delas um sistema com um sol uma terra uma lua ou outras configurações mas que cada pequeno ponto que nós vemos no espaço como estrelas era em si mesmo um sol só que essa teoria heliocêntrica acabou sendo rejeitada na antiguidade eles preferiram a teoria Platão e Aristóteles e Ptolomeu principalmente porque Aristarco aparentemente não conseguiu explicar como que nós não sentimos o movimento da terra elaboraram contra ele argumentos dizendo que se a terra de fato se movesse nós veríamos que os ventos seriam muito fortes ou as pessoas seriam jogadas da terra que estaria girando em uma velocidade muito alta em torno do sol os pássaros não poderiam voar ou voariam para trás então ele não não soube pelo menos pelo que se sabe demonstrar isso aí e acabou sendo rejeitada talvez ele tivesse de fato demonstrado muitos livros da antiguidade muitas obras foram perdidas com o tempo muita gente cita a destruição da biblioteca de Alexandria que teria dado cabo de muitos livros que talvez explicassem melhor a compreensão que os homens antigos tinham do mundo porém não só Alexandria mas quando cai o Império Romano do Ocidente os livros de várias cidades e várias bibliotecas acabam com o tempo sendo perdidos já que não existia a possibilidade de copiar os livros facilmente os livros eram copiados à mão eles duravam algumas centenas de anos e se não tivesse ninguém para recopiá-los de novo e continuar recopiando pelos dois mil anos que nos separam desse período aí eles acabam não chegando até nós então por toda a Idade Média que é o período que vai desde a queda do Império Romano tradicionalmente considerado ali o ano 476 até o começo da Modernidade até o ano 1500 mais ou menos quase todos os pensadores da Europa defendiam essa teoria de Aristóteles e Ptolomeu num período em que o conhecimento o estudo de modo geral estava ligado à igreja na época da Grécia e de Roma era comum que um homem por exemplo comerciante soubesse ler e escrever não eram só os ricos que sabiam alguém queria trabalhar como mercador ou como navegante ele saberia ler e escrever porque seria útil para ele era um mundo mais cosmopolita um mundo maior relativamente existia no período romano muitas estradas por exemplo o comércio marítimo era muito presente então existia um estímulo a pelo menos saber ler e escrever no período medieval com a queda do império romano as pessoas deixam as grandes cidades a população de modo geral diminui na Europa no mundo mediterrâneo e a população tende a se fechar mais tende a ser mais autossuficiente viver em feudos então a necessidade de saber ler e escrever se torna muito menor quem preserva a cultura antiga nesse período é a igreja católica então os monges os padres que estudam esses livros e copiam esses livros hoje nós só podemos ler as obras de Platão e Aristóteles por exemplo que chegaram completas até nós porque elas foram copiadas várias e várias vezes durante todos esses séculos então esses pensadores medievais que preservaram a cultura antiga e que eram quase todos ligados à igreja porque só eles que tinham interesse em preservar essa coisa até o próprio ato de escrever eles defenderam também a teoria geocêntrica também os árabes o fizeram os pensadores do mundo islâmico e como as pessoas que estudavam eram ligadas à igreja de modo geral se pode dizer que os pensadores cristãos do período medieval adotaram dos gregos o geocentrismo eles em primeiro lugar consideravam lógico que a terra fosse o centro do cosmos pelas razões apontadas por Aristóteles de que as coisas pesadas tenderiam ao centro as coisas leves tenderiam para a periferia porém também razões teológicas os podem ter motivado a defender essa ideia porque já que Deus cria o universo cria o mundo e coloca os seres humanos na terra os seres humanos entendidos enquanto os príncipes da criação aqueles que são semelhantes a Deus faria sentido que eles estivessem no centro no centro da criação então a terra seria o centro parece perfeitamente razoável e também devido a algumas passagens bíblicas por exemplo no livro de Josué durante uma batalha que ocorre ali entre os judeus e seus inimigos Josué o líder deles que seria o sucessor de Moisés pede a Deus para que pare o sol de modo que o dia dure mais e a batalha que estava em vantagem para eles dure um pouco mais de modo que eles ganhem ou seja ele pede para que Deus pare o sol e Deus o atende Deus para o sol ele não para a terra e de modo geral viam como razoável supor que a terra de fato está parada no centro não há nada que demonstre o oposto disso então quando homens como Copérnico e Kepler afirmaram novamente que a terra não era o centro do universo isso foi visto por muitos como uma afronta à autoridade da igreja esses homens eles não eram ligados diretamente à igreja como quase todos ou praticamente todos os pensadores foram no período medieval porém a situação é um pouco mais complexa que isso já que nesse período estava ocorrendo a reforma protestante era um período de grande conturbação religiosa na Europa isso acabou respingando em coisas que talvez não não sofreriam não receberiam tanta atenção em outros períodos essas novas teorias alguns viam que afirmavam de modo indireto em primeiro lugar que a igreja poderia estar errada já que a educação de modo geral ficou no encargo da igreja por tanto tempo e os filósofos da igreja por exemplo Tomás de Aquino afirmaram a teoria de Aristóteles as teorias antigas então a igreja ou pessoas ligadas à igreja também eram passíveis de erro e além disso você colocar a terra como girando em torno do sol você retira do homem a posição central no universo criado por Deus Deus não cria mais o cosmos e coloca o homem no centro da criação o homem estaria num planeta semelhante aos outros planetas que giram em torno do sol portanto menos importante pelo menos digamos geograficamente no espaço mas o principal motivo que levou a igreja católica nesse período a ter uma grande resistência contra essas novas teorias foi a reforma protestante que ocorreu pouco tempo antes iniciada por Lutero depois Calvino e que acabou dividindo a igreja católica do ocidente a igreja católica já havia se dividido vários séculos antes em igreja católica romana e grega aí nesse período no século 15 e 16 ela se divide novamente século 16 na verdade primeiro em igreja protestante depois a igreja protestante se divide em várias outras é um período em que ocorrem muitas guerras guerras religiosas na Europa já que nem os católicos nem os protestantes aceitaram de bom grado essas novas mudanças e depois entre os próprios protestantes ocorrem várias guerras mas de modo geral a igreja católica acaba tendo seu poder reduzido e essa instituição muito antiga resiste a isso em parte como resposta a esses problemas a essas divisões religiosas a igreja acabou se tornando mais rigorosa no seu controle da informação e especulação científica acabando censurando e banindo alguns livros esse aqui é o índex dos livros proibidos se tem a ideia de que na idade média a igreja proibia muitos livros só que isso ocorre com maior intensidade na idade moderna como um tipo de efeito colateral da reforma protestante e da conturbação que deriva dela então é nesse período no final do renascimento o princípio da idade moderna em que ocorre esse tipo de perseguição se pode dizer a certos intelectuais porém em muitos casos não era puramente por desacordo de ideias um caso famoso é o do pensador Giordano Bruno que parece ter sido atomista e defendeu a ideia de que existem outros mundos além da terra pegou essa ideia antiga de Demócrito e a colocou de novo em voga e Giordano Bruno defendeu também a teoria heliocêntrica falou que o sol seria o centro e a terra estaria girando em volta ele acabou sendo condenado a morte na fogueira o que muita gente não conta é que além dessas teorias filosóficas ou científicas dele ele também expôs algumas ideias teológicas e era com essas que geralmente a igreja tinha problemas ele defendeu por exemplo a ideia de transmigração das almas ideia antiga de Pitágoras Platão que defende que a alma humana renasce em outros corpos algo obviamente em total desacordo com a doutrina cristã defendeu também ideias panteístas achava que Deus estava em tudo ou então a ideia de pampisiquismo de que tudo tem alma e tudo é vivo de certo modo até as pedras aí por conta disso que ele acabou sendo condenado porém como ele era um astrônomo além disso além dessas teorias muitos pensam que ele foi condenado por defender o heliocentrismo isso aqui é uma gravura famosa que mostra uma pessoa como se estivesse colocando a cabeça por baixo do véu do firmamento do véu das estrelas e observando o mecanismo cósmico o original é preto e branco sim estava num livro de cerca de 100 anos foi nesse período em meio a essas disputas e controvérsias que viveu Galileu Galilei ele mesmo não tinha os interesses teológicos de Giordano Bruno era puramente um físico um cientista um filósofo da natureza porém acabou sendo enredado nesses problemas e sofrendo consequências disso vejamos um pouco sobre a vida e a obra de Galileu Galilei Galileu nasceu em Pisa famosa por sua torre na Itália filho de Vicente que era músico e comerciante e de Julia Amanatti de Péssia nasceu em 1564 e viveu até 1642 em 1580 ingressou na universidade de Pisa já na época muito conhecida ele estudava medicina porém conta-se que na universidade ele passou a se interessar muito mais pela matemática depois ele ministrou lições na academia de Florença em 1588 lições acerca da obra Inferno de Dante muito conhecida que é uma pintura que mostra a representação do Inferno de Dante ele imaginou como composto de várias camadas concêntricas vários círculos e quanto mais você descia maior seria o grau de maldade correspondente depois foi convidado a ensinar em Pádua onde ele deu sua primeira aula em 1592 ali trabalhou como professor de matemática comentou o almagesto de Ptolomeu e os elementos de Euclides Euclides o principal matemático da Grécia que desenvolveu grande parte do que se tem hoje na matemática mais básica digamos em 1597 escreveu uma obra Tratado da Esfera ou Cosmografia e nessa obra Galileu ainda aparece defendendo o antigo sistema de Ptolomeu quando esteve em Veneza Galileu casou-se e de sua esposa teve três filhos uma delas é que Virgínia Galilei depois iria cuidar dele na velhice em 1609 ocorre um fato interessante importante na vida de Galileu ele recebeu a notícia de um instrumento que permitia enxergar coisas distantes como se estivessem próximas a luneta que havia sido inventada na Holanda aí Galileu de ouvir falar sobre esse instrumento constrói a sua própria e a aperfeiçoa e vai empregá-la na observação astronômica depois em 1610 ele fez numerosas descobertas astronômicas usando seu telescópio e toma nota delas aqui uma gravura que ele fez da lua expostas no seu livro mensageiro sideral em 1610 Galileu recebeu o cargo de matemático extraordinário do estúdio de Pisa sem ter obrigação de residência no local nem de ministrar lições em Florença prossegue com as suas pesquisas astronômicas mas sua adesão ao copernicanismo começa a criar-lhe as primeiras dificuldades o sistema heliocêntrico ficou associado com Copérnico conhecido como sistema copernicano devido a esse problema essa associação com Copérnico ou com as suas ideias Galileu acabou acusado de heresia e foi denunciado ao santo ofício a inquisição sendo processado em Roma no ano de 1616 onde então foi-lhe imposto não defender nem com a palavra e nem com escritos a teoria heliocêntrica Galileu escreveu uma obra chamada Sagiatória que fala sobre os cometas e na teoria que ele apresenta ali os cometas seriam aparências produzidas pela luz refletida sobre os vapores de origem terrestre uma teoria que hoje se sabe incorreta já que os cometas são grandes pedras de gelo e as suas caudas são devido a ação do sol que faz derreter um pouco desse gelo então ele vaporiza no espaço e deixa um rastro então mesmo um grande cientista como Galileu errou também em 1623 um amigo de Galileu subiu ao trono de Papa Urbano VIII e aí Galileu sentiu-se mais confiante para desenvolver novamente suas teorias cosmológicas e nesse período ele escreve o seu famoso diálogo diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo em que aparecem três personagens que dois deles discutem os dois sistemas famosos o sistema de Ptolomeu geocêntrico e o sistema copernicano e um terceiro personagem está ali como árbitro ou então tentando deixar-se convencer por um dos dois julgando qual é o melhor sistema Galileu afirma que está apenas expondo os dois porém a argumentação do livro em favor do sistema copernicano é muito mais forte do que a argumentação em favor do sistema ptolomaico então apesar de tomar essa precaução de colocar as suas ideias na forma de um diálogo em que ele poderia dizer não eu defendo ali o outro lado só estou expondo a teoria de copernico para refutá-la como ele defende por argumentos melhores todo mundo compreendeu que de fato essa era a posição de galileu aqui é uma pintura que mostra o nicolau copernico outro astrônomo desse período pouco anterior a galileu ele é novamente processado em 1633 e ele foi condenado e obrigado a negar que a terra gira em torno do sol então lá diante do tribunal galileu falou a terra é imóvel só que contam alguns que ao sair ele chegou no ouvido de alguém e falou na verdade se move ou seja eu falei lá que está parada mas na verdade ela se move galileu acabou sendo condenado a prisão perpétua só que depois a prisão foi transformada em prisão domiciliar e em sua casa ele não poderia encontrar ninguém e não poderia escrever nada sem autorização prévia foi nesse período em que ele ficou em prisão domiciliar em sua casa que ele escreveu a sua obra mais original considerada a mais importante discursos e demonstrações matemáticas sobre as duas novas ciências de 1638 as duas novas ciências a mecânica e o movimento local a ciência do movimento durante esse período galileu teve a assistente da sua filha virgínia que havia se tornado freira irmã maria celeste no entanto essa filha dele morreu com 33 anos de idade galileu já idoso e ele conta que sentiu um inconsolável pranto ele diz sinto uma tristeza e uma melancolia imensas uma inapetência extrema e odioso para mim mesmo e sinto continuamente que sou chamado pela minha querida filhinha depois de um tempo ele se recupera em parte e retoma seus estudos e aí escreve seus famosos discursos sobre as duas novas ciências por ironia do destino nos últimos anos de sua vida galileu o grande astrônomo se torna cego e é atingido por graves sofrimentos na velhice então ele não mais pode contemplar o céu em 8 de janeiro de 1642 morreu galileu galilei aqui é o túmulo dele escreveu vivane sobre galileu com filosófica e cristã consciência entregou a alma ao seu criador saindo desta vida e nos alegramos em crer nisso para desfrutar e ver mais de perto aquelas eternas e imutáveis maravilhas que por meio de frágil artifício mas com tanta avidez e impaciência ele havia procurado aproximar dos nossos olhos mortais e conta-se que quando galileu morreu as pessoas decidiram cortar uma parte do corpo dele e deixá-la preservada e deceparam um membro de galileu galilei que disseram isso aí é muito importante para deixar que pereça na terra porque ele usava essa parte do corpo na sua pesquisa ele apontava facilmente para qualquer planeta usando ela assim galileu onde está vênus ele mostrava apontava claramente preservaram o dedo de galileu galilei então vejamos agora quais foram as principais descobertas feitas por galileu na primavera de 1609 conta-se que galileu ouviu falar de um certo flamengo um flamengo lá tinha inventado um tipo de lente que aproximava os objetos visíveis fazia com que parecessem próximos mesmo estando muito distantes e assim que galileu soube dessa invenção desse flamengo ele decidiu fazer uma para ele obviamente era a luneta o telescópio ele diz o que constituiu por fim o motivo que me impeliu a dedicar-me totalmente a procurar as razões e cogitar os meios pelos quais eu poderia chegar a invenção de um instrumento semelhante o homem que teria feito essa primeira luneta era um artesão não era um cientista então ele fez por meio de testes ali só que galileu procurou compreender como ela funcionava e aí fabricou uma para si e logo em seguida fabricou uma muito superior a luneta tinha sido inventada para observar por exemplo navios distantes chegando no porto ou então para servir para uso militar galileu emprega esse instrumento na pesquisa científica ele diz sem poupar esforço nem despesa alguma cheguei ao ponto de construir um instrumento tão excelente que as coisas vistas por meio dele apareceram quase mil vezes maiores e mais de 30 vezes mais próximas do que quando são olhadas apenas com a faculdade natural essas aqui são duas lunetas originais produzidas pelo próprio galileu em 1609 quando o galileu apresentou ao governo de veneza aquele aparelho como sua invenção causou um grande entusiasmo tanto que a sua renda anual foi aumentada de 500 para mil florins as pessoas que se empolgaram com esse instrumento obviamente não focaram tanto na possibilidade de usá-lo para conhecer mas nos benefícios comerciais e principalmente militares que uma invenção como essa traria só que o fato realmente importante é que galileu levou a luneta para dentro da ciência usando-a como instrumento científico essa foi talvez a primeira vez na história humana que o instrumento foi usado para ampliar grandemente a capacidade de percepção a capacidade sensorial humana porque toda a astronomia que foi feita antes por Aristóteles por Ptolomeu e vários outros foi feita a olho nu por exemplo porque que os planetas na visão antiga são cinco Mercúrio Vênus Terra Júpiter e Saturno porque a olho nu só é possível ver até Saturno Galileu usou esse instrumento ele não inventa mas ele o compreende e o aperfeiçoa e permite ver coisas que ninguém jamais havia visto permite muito além da capacidade natural humana então a luneta é usada como algo que potencializa os sentidos potencializa a capacidade de conhecimento empírico até então lentes haviam sido usadas para corrigir a visão os óculos já existiam um bom tempo antes de Galileu porém nunca haviam sido usadas até esse período para ampliar a capacidade de percepção e nesse tempo se tinha a ideia de que as lentes não seriam confiáveis as pessoas algumas usavam óculos só que a ideia que se tinha de que eles distorciam a visão então era melhor do que não enxergar nada ou quase nada porém não seria uma visão confiável não mostraria as coisas tal como elas são e quando surge o telescópio alguns desconfiam e falam que ele mostra uma ilusão de um objeto como estando próximo só que não mostra o objeto tal como ele é de fato tal como veríamos se realmente estivéssemos próximos dele só que aí Galileu diz que realizou centenas de milhares de experiências em milhares e milhares de objetos talvez exagerando mas ele diz centenas de milhares próximos e distantes grandes e pequenos luminosos e escuros e aí ele viu que a luneta mostrava esses objetos tais como eram não distorcia a imagem mostrada e aí Galileu passou a confiar nesse instrumento como algo verídico hoje o uso de instrumentos na ciência é algo corriqueiro é algo esperado porém na época de Galileu isso aí não era o caso não se tinha a ideia de que se poderia usar um instrumento mecânico algo que foi feito simplesmente pela prática aperfeiçoado pela prática para se descobrir alguma coisa eles tinham a ideia de que a ciência a episteme é derivada da contemplação da observação e do raciocínio e não de uma atividade prática de um experimento e o telescópio de Galileu é talvez o primeiro caso de um instrumento científico que é usado em tal grau para expandir a compreensão humana literalmente já que ele passou a enxergar o cosmos maior mais distante que era impossível a olho nu com seu telescópio Galileu apontou para o céu ele olhou a lua e a viu como ninguém jamais havia visto antes até a época pouco anterior a Galileu predominava a teoria aristotélica acerca do cosmos Aristóteles havia dito que o universo se divide como em dois estratos existe o mundo sublunar que é tudo aquilo que está abaixo da esfera da lua que é a primeira esfera celeste e o mundo sublunar é imperfeito a terra basicamente ela possui montanhas possui vales possui uma geografia acidentes inclusive Aristóteles chegou a cogitar a hipótese de que a terra se modificava com o tempo poderiam haver enchentes que ele fala catástrofes naturais inclusive essa era a explicação que ele dava do porquê que a humanidade não está no nível máximo de desenvolvimento era por conta dessas catástrofes que faziam o mundo regredir sempre a estaca zero e o céu a lua os planetas o sol as estrelas eram vistos eram concebidos enquanto esferas perfeitas então Aristóteles pensava que a lua era como uma esfera de éter completamente lisa e perfeita totalmente distinta da terra imutável e Galileu quando aponta para a lua ele vê isso aqui da imagem isso aqui é um desenho que ele fez ele percebe que na sombra da lua na passagem do dia para a noite é possível observar acidentes geográficos é possível ver que a lua tem crateras tem montanhas e com isso ele percebe que ela não é perfeita Copérnico e Kepler já haviam realizado descobertas que ampliaram a nossa compreensão do cosmos por exemplo Copérnico defendeu a teoria heliocêntrica que já era antiga porém ele colocou de novo em discussão e o Kepler ele observou pela primeira vez que as órbitas dos planetas as órbitas que eles descrevem em torno do sol não são esferas perfeitas como pensava Platão como pensava Aristóteles já que eles consideravam que o céu deveria ser perfeito então todos os movimentos realizados no céu deveriam ser movimentos circulares perfeitos aí Kepler após 20 anos de observações percebe que em alguns momentos os planetas passam um pouco mais perto do sol às vezes um pouco mais longe então não são círculos perfeitos que eles transcrevem e mesmo a terra que gira em torno do sol não transcreve um círculo perfeito porém Galileu foi muito além deles já que Galileu pela primeira vez na história teve um instrumento que permitia ir além da capacidade natural humana o telescópio acrescentou as estrelas fixas que são visíveis a olho nu fixas na concepção antiga já que se percebia como a última esfera o firmamento tem esse nome porque eles concebiam como firme como algo sólido eterno imutável pelo menos para Aristóteles eterno para os cristãos criados só que uma vez criado vai permanecer lá acrescentou outras inumeráveis estrelas jamais vistas antes o universo portanto tornou-se maior estima-se que a olho nu seja possível ver alguns milhares de estrelas de corpos celestes porém tendo Galileu esse instrumento ele pôde observar estrelas que estavam ocultas até então que existiam muito antes do ser humano existir porém que ninguém havia jamais contemplado e a lua ele vê na sua imperfeição natural vê que a lua não é uma superfície lisa e polida não é uma esfera perfeita de éter mas ela é desigual ela é acidentada tem uma face que assemelha-se à face da terra inclusive há um livro interessante de Kepler que precedeu Galileu e em parte o inspirou chamado O Sonho ou O Sonho de Kepler é considerado o primeiro livro de ficção científica já escrito nesse livro o Kepler narra a sua viagem como um sonho indo até a lua e aí na lua existem lá espíritos existem seres extraordinários e é considerado de ficção científica porque ele descreve o modo como os dias seriam na lua como na lua ela sempre está mostrando a mesma face para a terra os dias lá duram muito mais tempo e as noites duram muito mais tempo ela está numa trava gravitacional com a terra e aí ele descreve que no momento em que o sol bate por muito tempo fica muito seco e que no outro momento em que fica sem sol a temperatura cai muito isso aí está correto já que a lua ela passa por drásticas variações de temperatura porém como ela não tem qualquer atmosfera isso o Kepler não sabia essa transição é praticamente instantânea então o telescópio destrói a antiga distinção entre os corpos terrestres e os corpos celestes uma distinção que era o pilar da cosmologia antiga de Aristóteles e Ptolomeu Galileu vê que a lua é como a terra e do mesmo modo se pode supor que os outros planetas mais distantes que ele via com menor detalhe no telescópio também deveriam ser iguais à terra ou seja não havia um mundo sublunar de imperfeição e um mundo supralunar eterno e perfeito de éter de outra matéria era tudo do mesmo material e portanto seria regido pelas mesmas leis da natureza Aristóteles por exemplo pensava que o movimento no mundo sublunar ocorria de um modo e no mundo supralunar de outro aqui na terra o movimento seria linear enquanto que no mundo das esferas celestes seria um movimento sempre circular Galileu ao perceber que não há essa distinção também já percebe que não há esse tipo distinto de movimento em regiões distintas do espaço as leis são as mesmas em qualquer lugar ele aponta o telescópio para a via láctea a estrada de leite o caminho leitoso que no céu aparece como a espinha dorsal da noite e olhando para a via láctea Galileu vê pela primeira vez que ela é nada mais do que um amontoado de inumeráveis estrelas disseminadas aos punhados para qualquer região dela que se dirija a luneta logo uma grande multidão de estrelas apresenta-se à vista ele não só está vendo estrelas que nenhum ser humano ou talvez nenhum ser jamais viu porém ele compreende que a via láctea é um conjunto de estrelas é uma região onde se adensa na verdade é o centro da nossa galáxia que só vai ser descoberta a via láctea na sua dimensão real bem depois de Galileu mas o argumento mais importante que está no livro dele Sideros Núcios é a descoberta dos satélites de Júpiter Aristóteles pensava que os planetas estavam encrustados em esferas de éter como se fossem várias camadas por sobre a terra semelhante a aquários esféricos e essas camadas seriam de éter que é indestrutível e imutável então seria impossível você passar por dentro de uma camada dessa por exemplo seria impossível para qualquer coisa da terra chegar até mercúrio já que seria impossível passar pela esfera onde está a lua de modo que não seria possível que corpos girassem em torno dos planetas já que teriam que passar por dentro dessa esfera de éter que é impenetrável Galileu olha para Júpiter ele o vê bem pequeno bem distante embora ele seja muito maior que a terra porém ele vê quatro estrelas algo parecido com quatro pequenas estrelas perto de Júpiter ele observa por muito tempo e vê que essas estrelas mudam de posição então ele compreende que elas estão orbitando o planeta Júpiter são luas quatro das luas de Júpiter as quatro maiores ele fala quatro planetas nunca vistos desde as origens do mundo até os nossos dias essa descoberta oferecia a Galileu a inesperada visão no céu de um modelo menor do universo copernicano ou seja ele viu que em torno a Júpiter giravam aqueles pequenos planetas ali né aquelas luas do mesmo modo que o próprio Júpiter deveria girar em torno do Sol e a Terra girar em torno do Sol hoje se sabe que Júpiter tem muito mais do que quatro luas a maioria pequena demais para Galileu ver com seu telescópio porém esses quatro satélites que ele viu foram os primeiros satélites de outro planeta sem ser a Lua que é o satélite da Terra e Galileu talvez inspirado pela confiabilidade da sua luneta que é um instrumento que permite conhecer a natureza ele passou a desenvolver outros instrumentos e outros métodos para resolver problemas científicos por exemplo se tinha aquele argumento contra a teoria heliocêntrica um argumento muito antigo que foi usado contra o próprio Aristarco que dizia que a Terra não pode se mover em torno do Sol porque se fosse esse o caso nós sentiríamos movimento e nós seríamos jogados para trás e aí Galileu concebe um experimento para verificar como que se percebe o movimento basicamente é o seguinte se tem um barco que está se deslocando em uma certa velocidade e você deixa cair um objeto do mastro até o assoalho desse barco se o movimento for absoluto o objeto deveria cair um pouco para trás já que o barco está se movendo para frente então na hora que você solta o objeto ele não está em contato com o barco ele deve cair em linha reta se Aristóteles estava correto e caindo em linha reta o barco tendo se deslocado para frente atingirá a polpa do barco a parte de trás porém nesse experimento o que se observa é que o objeto que é deixado cair do barco como ele está na mesma velocidade que o barco ele cai em relação ao barco em linha reta então se ele é jogado do mastro ele cai aos pés do mastro ele não cai para trás e da perspectiva de quem está vendo da margem digamos o objeto na verdade parece cair para frente já que ele está se deslocando não só para baixo na queda mas também para frente na mesma direção e na mesma velocidade que o barco ou seja o movimento é relativo o movimento não é absoluto por exemplo se você estiver num veículo estiver num carro num avião em movimento e jogar um objeto para cima ficar jogando com a sua mão um objeto para cima ele vai aparentemente subir e descer vai se mover naquela velocidade que você está vendo ali só que se o avião estiver por exemplo voando a mil quilômetros por hora na verdade ou melhor dizendo da perspectiva de quem está na terra parado relativamente parado aquele objeto está se movendo a mil quilômetros por hora e não está simplesmente subindo e descendo mas está descrevendo arcos arcos muito grandes já que eles se deslocam na mesma velocidade que o avião então com base nisso por que nós não sentimos o movimento da terra girando em torno do sol ora porque nós estamos nos movendo na mesma velocidade e direção que a terra está se movendo é como se nós fôssemos parte da terra se a terra parasse de repente aí nós seríamos jogados ou se a terra mudasse de velocidade de repente acelerasse ou desacelerasse nós perceberíamos o movimento assim como um carro quando ele freia ou quando acelera agora se o movimento se mantém constante nós não o percebemos porque ele é relativo outro exemplo de uma teoria que se tinha há muito tempo defendida foi refutada por Galileu é a teoria de Aristóteles que dizia que um corpo pesado cai mais rápido do que um corpo leve Aristóteles pensava que os objetos pesados dotados da qualidade do peso por exemplo uma bola de ferro ela tende para o centro da terra uma bola de algodão também tende para o centro da terra só que o ímpeto ali daquela bola de ferro é muito maior ela cai muito mais rápido na concepção dele porque ela tem uma massa maior então nessa teoria uma pessoa com mais peso pulando de um prédio ao mesmo tempo que uma pessoa de pouco peso a mais pesada cairia mais rápido aí pra verificar isso Galileu inventou um instrumento chamado plano inclinado que é essa rampa aqui em que ele colocou algumas esferas pra rolar pegava lá por exemplo uma esfera digamos de 100 gramas e outra de 200 gramas pra citar um exemplo deixava rolar do topo até embaixo dessa rampa e ao longo do trajeto ele colocou vários sinos que conforme a esfera passava ela tocava esses sinos e aí ele podia verificar o tempo que levava pra cair se ele fosse simplesmente deixar cair levantar se a esfera deixasse cair no chão seria muito rápido agora um plano como esse aqui faz com que ela role devagar então dá mais tempo para ele fazer uma medição mais precisa ou seja Galileu não está simplesmente observando a natureza ele não está jogando uma pedra pra cima e olhando cair ele faz um instrumento que faz com que o objeto caia devagar de modo que ele consiga calcular e medir com precisão a sua velocidade e o tempo que leva nessa imagem aqui um tipo de mito que se associou a Galileu ele nasceu na cidade de Pisa onde tem lá a torre inclinada se inclinou devido ao terreno onde ela foi construída que não é muito sólido muito firme e aí o povo pensava que Galileu tinha subido lá e soltado duas esferas para ver se elas caíam ao mesmo tempo ou se uma a mais pesada caia antes que a mais leve só que na verdade ele fez esse plano inclinado não se sabe se ele chegou a subir alguma vez na torre de Pisa e com o plano inclinado o que ele descobre é que desconsiderando-se o atrito do ar os objetos caem todos na mesma velocidade um objeto pesado e um objeto leve cai na mesma velocidade uma esfera de ferro ela cai mais rápido que uma esfera de algodão porque ela é muito mais densa então ela sofre menos com a resistência do ar agora se não houvesse o ar as duas esferas cairiam na mesma velocidade uma bola de ferro e uma bola de algodão cairiam na terra com a mesma velocidade e Galileu para medir o tempo que levava para essas bolas rolarem ele usou um outro instrumento ele pegava um tonel de água um barril e quando a bola começava a rolar ele deixava a água cair num vaso e quando a esfera chegava ao final do percurso ele fechava e fazia isso de novo com a outra esfera e verificava o tanto de água que tinha caído naquele período com esses instrumentos ele verificou que a velocidade de queda dos corpos é uniformemente acelerada ela acelera na razão de 9.8 metros por segundo ao quadrado se não houvesse atmosfera na terra os corpos que estão caindo iriam acelerar sempre a 9.8 metros por segundo ao quadrado até atingir a terra na prática como há a resistência do ar por exemplo uma pessoa que pula de um avião ela vai acelerar até pouco mais de 200 km por hora depois disso a resistência do ar é tanta que compensa a gravidade em certo grau e ela para de acelerar então ela continua naquela velocidade até cair no chão baseado na teoria de que os líquidos variam de densidade conforme a temperatura Galileu também inventou um termômetro talvez o primeiro termômetro funcional que existe ocorre o seguinte quando você aquece uma coisa seja um líquido ou um gás ele se expande aumenta de volume por exemplo se você pegar um balão de festa cheio de ar e colocar na geladeira ele vai murchar vai ficar aparentemente com menos ar só que quando você o retira e deixa no ambiente quente ele vai encher de novo aparentemente na verdade ele nem encheu nem esvaziou ele apenas contraiu o ar que estava dentro dele ou expandiu aí Galileu com base nisso ele cria esse instrumento aqui em que você tem ali alguns frascos com líquidos um pouco de ar que se expandem conforme a temperatura que vai subindo alguns vão se expandir antes e outros vão se expandir depois e Galileu colocou umas moedas que marcavam qual seria a temperatura de modo que quando um deles subia aquele que se torna menos denso que o meio mais rápido seria uma certa temperatura e quando fosse esquentando mais o segundo menos denso com aquela temperatura ali aquela expansão iria subir iria flutuar e no sentido oposto quando a temperatura abaixa então o líquido e o gás ele se comprime aquele objeto se torna mais denso do que o meio onde ele está imerso então ele afunda e aí se sabe que a temperatura abaixou é o princípio básico de um termômetro ainda é usado em alguns termômetros por essas invenções por essas descobertas Galileu é considerado o fundador da ciência moderna mas também e talvez principalmente pelo método como ele fez pela maneira ele explicita os pressupostos da ciência delimita a sua autonomia e identifica as normas do método científico distintas da prática filosófica por exemplo totalmente já que na filosofia não se pratica experimentos não se realiza experimentos por exemplo não se usa instrumentos não se faz uso pelo menos desse modo da matemática a ciência de Galileu não é mais um saber a serviço da fé no período medieval todos os filósofos todos os pensadores por exemplo Tomás de Aquino ou Don Scott eram ligados à igreja então eles tinham a ideia de que a filosofia é uma serva da teologia Tomás de Aquino por exemplo diz isso claramente não quer dizer que eles necessariamente considerassem que todo conhecimento é conhecimento teológico mas o conhecimento teológico é superior ao conhecimento puramente filosófico está distinto mas não separado porém Galileu estabelece conhecimento científico a prática científica sobre outros argumentos que são diversos dos argumentos da teologia e também diversos dos argumentos da filosofia na verdade nem é tanto em argumentos é em experimentos em observações e no método próprio sendo autônoma em relação a fé a ciência deve ser muito mais autônoma ainda em relação a todos aqueles vínculos humanos que como a fé em Aristóteles e o apego cego às suas palavras impedem a sua concretização isso porque no período da escolástica tardia e que perdura de certo modo durante o período do renascimento se tem um certo decaimento da prática filosófica por algumas pessoas que passam a se fiar muito em chamadas autoridades quando havia uma questão difícil de responder algo difícil de solucionar eles falavam o que disse Aristóteles acerca disso e aí seguiam essa coisa já que era algo contencioso algo difícil de solucionar de entrar em acordo por exemplo se tem uma história você sabe se é verdadeira ou anedota mas conta-se que uma vez alguém estava argumentando com Galileu que o gelo deveria afundar na água já que o gelo é sólido é como a pedra e a pedra é mais densa do que algo que é líquido então o gelo deveria afundar ele argumenta logicamente seguindo o método de Aristóteles da lógica aí Galileu fala o seguinte traz lá um balde de água e um bloco de gelo aí uma pessoa trouxe o bloco de gelo e a água Galileu foi lá pegou o gelo empurrou para o fundo do balde e aí o gelo subiu de volta flutuou ele falou aí é isso o gelo flutuou na água ou seja ele não argumentou ele fez o experimento e demonstrou se é verdade ou não que isso aconteceu não importa mas isso é representativo do modo novo como Galileu praticava a filosofia natural na visão dele ainda que vai ser a partir de então uma nova forma de compreender a realidade vai ser o conhecimento científico a ciência moderna isso porém não significa para Galileu que a tradição é danosa enquanto tradição ela é danosa quando se erige em dogma um dogma incontrolável que pretende ser intocável ele diz nem por isso digo que não se deve ouvir Aristóteles ao contrário louvo que seja visto e diligentemente estudado censuro apenas que se entregue a ele de modo tal que se subscreva cegamente toda palavra sua e sem buscar outra razão se a tenha por decreto inviolável o que é um absurdo que arrasta atrás de si uma outra desordem extrema isto é que ninguém mais se aplica a procurar entender a força de suas demonstrações Galileu pensa que você não deve se fiar em autoridades como faziam as pessoas já da escolástica degenerada não do auge da escolástica mas do pessoal da época dele ali com que ele se contrapõe ele fala que você deve ouvir Aristóteles deve estudar a filosofia antiga tem muito valor porém não deve parar aí não deve confiar simplesmente no que disseram você deve procurar conhecer deve expandir a fronteira do conhecimento humano na opinião de Galileu a ciência não é um conjunto de instrumentos de cálculos úteis para fazer previsões mas muito mais a descrição verdadeira da realidade dizendo-nos como vai o céu isso já na concepção mais contemporânea se tem a ideia de que depois de Kant não se pode conhecer a coisa em si se pode conhecer apenas o fenômeno e a ciência não é uma descrição da verdade mas ela faz previsões que estão de acordo com as observações ela prevê acertadamente e é útil em cálculos para previsões e para aplicações técnicas na visão de Galileu é a visão que hoje chamaríamos clássica da ciência ela descreve a realidade é uma percepção através de certos métodos mais aprimorados de uso de instrumentos e nos diz como é o mundo de fato para Galileu a ciência pode nos dar uma descrição verdadeira da realidade alcançando os objetos e assim sendo objetiva então ele não tinha essa ideia da extinção de Kant entre a coisa em si e o fenômeno ele considerava que nós vemos a coisa tal como é aqui um vídeo interessante que demonstra a veracidade da teoria de Galileu já que ele falou que os objetos de pesos diferentes devem cair na mesma velocidade na terra eles não caem necessariamente na mesma velocidade porque a terra tem uma atmosfera e ela interage com esses corpos e gera um atrito porém em um ambiente sem atrito por exemplo na lua uma pena e um martelo deveriam cair na mesma velocidade já que lá não há qualquer atrito do ar na atmosfera aí numa das viagens que foi realizada a lua o astronauta pegou lá um martelo e uma pena para testar a veracidade dessa teoria na minha esquerda eu tenho uma pedra na minha esquerda uma pedra uma pedra eu acho que uma das razões que nós chegamos aqui hoje foi porque um homem chamado Leo há muito tempo feito um significado para fazer um de gravidade e pensou que que é melhor lugar para confirmar os findings para o Bom, então, como ele falou, o Galileu estava correto em suas descobertas e em suas teorias. Na maioria delas, em algumas ele errou. Por exemplo, ele pensou que as marés, o movimento das marés ocorria em decorrência do movimento da Terra. Hoje se sabe que é devido à atração gravitacional da Lua. A Lua como que puxa o mar um pouco em certas regiões de acordo com a posição dela em relação à Terra. Porém, de modo geral, se pode considerar Galileu talvez como o maior cientista de todos os tempos, o mais influente. Ele é o criador da física. Ele cria o método científico, que é a base do mundo moderno, se pode dizer. Aqui uma foto tirada da Lua, vendo a Terra. A Terra aparecendo ali, iluminada em parte pelo Sol. A Lua com as suas montanhas, tal como Galileu viu pelo seu telescópio. Uma coisa interessante é que a Lua hoje é quase idêntica ao que era na época de Galileu. Cada partícula dela ali, cada pedra, está no mesmo lugar, exceto por aquelas poucas regiões onde desceram pessoas ou máquinas. Já que lá não tem clima, basicamente, não tem vento nem chuva. Se você for na Lua e pisar, como fez Neil Armstrong, as pegadas dele podem ficar lá por um milhão de anos. Se você for na Lua, escrever seu nome na areia mais fina, vai ficar lá por um milhão de anos, até ser apagado por algum asteroide ou pelos movimentos da própria Lua. Então, mesmo a Lua é mutável, apenas muda muito lentamente para que percebamos. Então, essa foi a aula sobre Galileu Galilei. Galileu é o criador da ciência moderna. Ele distingue, a partir de então, a ciência da filosofia natural. Ele ainda se considerava um filósofo da natureza, assim como outros até depois dele se consideravam assim. Só que se compreende hoje que com ele se iniciou algo novo. Se iniciou a física moderna. Existia a física de Aristóteles, só que era distinta. Não existia experimentação. Não era empregada a matemática, como Galileu empregou, por exemplo, para determinar a velocidade de queda dos corpos. Não se fazia uso extenso de instrumentos, como Galileu usou o telescópio, como ele usou o plano inclinado. Era algo baseado na observação e na argumentação. Galileu não foi o primeiro a defender que a Terra não é o centro do cosmos, mas que a Terra gira em torno do Sol. Muitos outros antes dele o fizeram. E até bem antes, na época da antiguidade. Porém, Galileu, observando, por exemplo, que Júpiter tem luas em torno dele, viu ali como que um modelo de como é o todo do Sistema Solar. Ele pode ir além não apenas pela sua compreensão, mas pelo que ele observou por sua luneta, por seu telescópio. Então, ele basicamente estabelece os fundamentos da ciência. A ciência passa a ser, então, entendida como algo que é experimental, algo que faz uso de instrumentos, algo que faz uso da matemática. Não é algo que você argumente, não é algo que dependa, principalmente, da lógica dedutiva ou lógica indutiva. É algo que tem seu método próprio, distinto da filosofia. E essa revolução científica que Galileu promove será imensamente influente na história humana. Depois dele virão outros pensadores que irão desenvolver outros ramos da ciência. Por exemplo, o princípio que ele utilizou para fabricar o telescópio, com base no que ele ouviu do Flamengo, é basicamente o mesmo princípio que depois será empregado para criar o microscópio. E aí permite ver que existem seres vivos muito menores do que podemos perceber naturalmente. Permite descobrir a origem de algumas doenças, de algumas condições. E aí desenvolve mais a medicina, desenvolve mais a biologia. A química também será inspirada e irá surgir, distinguindo-se da antiga alquimia, seguindo esse método da física. E assim, todas as demais ciências. Então, eu encerro por aqui essa aula de Galileu, Galilei. Muito obrigado pela atenção. Sz郎. . . . .